Num circuito RC, o capacitor demora um tempo para se carregar. Esse tempo pode ser estimado como sendo 5 vezes a constante de tempo do circuito RC. Depois desse tempo, a tensão no capacitor vai ser igual à tensão máxima. A constante de tempo do circuito RC é RC. Depois de carregado, o capacitor se comporta como um circuito aberto. Num indutor, algo similar acontece. Mas o indutor é o dual do capacitor. Ele se carrega com corrente. Por isso, no circuito, a medição é feita sobre a resistência. A tensão na resistência, função da corrente no indutor. Para saber quando o indutor está completamente carregado, isso é a corrente alcançar o seu valor máximo, é só usar a mesma equação. Mas a constante de tempo do circuito RL é L sobre R. Quando o indutor estiver carregado, ele se comporta como um curto circuito. Gostou? Compartilhe e te inscreve no canal. Já. Música